Salve, salve, nação! Tudo bem com vocês? HB na área para mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, como de costume eu sempre falo, se inscreva, ative as notificações para que vocês não percam mais nenhuma notícia do Peixão. Ative as notificações, desta forma o YouTube vai continuar te entregando aí os nossos conteúdos e deixe o seu like também, tá bom, pessoal? Pessoal, vocês têm me pedido bastante. HB, faz um react dos melhores momentos de Matheus Lima na base, né, pessoal? Inclusive, vocês pedem para que Matheus Lima vá para este jogo aí contra o Bahia, né? O último jogo do Santos, né? E vai ser comandado por Marcelo Fernandes, eu falei para vocês na live de ontem. Antes de fazer o react de Matheus Lima, que vocês pedem que o garoto vá para este jogo contra o Bahia também, né? Ele tem 15 anos, pessoal, vale lembrar isto. Aqui, eu vou escalar aí o meu time, né? E depois vou fazer o react do Matheus Lima, tá bom? O time que eu acho que deve entrar em campo contra o Bahia. João Paulo no gol. João Paulo, após a Libertadores, ganhou aí a posição do John. Excelente jogador também o John, não tenho nada a falar do John, né? Talvez o lance é discutível, aquele lance do gol lá contra o Palmeiras, mas é um lance que nós queremos esquecer, né, pessoal? Na zaga, eu testaria o Alex ao lado do Palha, uma vez que o Santos pretende utilizar a base, né? O Sub-23 para iniciar o campeonato paulista, né? O Tim deve entrar na lateral esquerda, na lateral direita o Fernando Pilegi, né, pessoal? Na volância, nós vamos ter aí provavelmente, esta é a minha escalação, não sei se vai ser assim que ele vai escalar, o Marcelo Fernandes. Eu colocaria o Balieiro juntamente com o Sandri, né, na volância. Mais à frente, acredito eu que o Jean Mota ganhou aí a sua oportunidade nos últimos jogos, né? Ele conseguiu agarrar a oportunidade e se ele mostrar mais evolução no jogo contra o Bahia, eu acho que é um jogador que deve ser observado no paulista e quem sabe o Ariel Roland pode estar recuperando aí este jogador que provavelmente estava meio que desmotivado no nosso elenco, né, pessoal? Mais à frente, eu faria algo um pouco diferente. Marinho vai para esta partida, pessoal. Eu colocaria o Marinho jogando pelo lado direito, né, o Marinho que briga aí pela artilharia, vai ganhar uma premiação. E algumas pessoas falaram que não tem muita importância, né, a questão do jogador é algo, uma conquista pessoal. Alguns amigos falaram aí, eu não vejo mais como uma conquista pessoal, né? É algo que valorizaria ainda mais o seu passe, né? Uma vez que nós sabemos que o Marinho tem a vontade de permanecer, mas se aparecer uma proposta boa, com certeza, o Santos deve estar negociando o Marinho depois do paulista ou no meio do campeonato brasileiro, né? O Santos precisa de grana, pessoal. Já falei para vocês e repito. A única forma do Santos fazer grana e se livrar de todas aquelas dívidas que nós temos é vendendo jogadores. E provavelmente Marinho está na lista aí de jogadores que podem ser vendidos pela precisão do Santos, né, pessoal? Mas centralizado aí, eu utilizaria novamente o Marco Leonardo. E pelo lado esquerdo, né, para substituir o Soteudo, eu entraria com o Ângelo Gabriel de titular. Daria mais minutagem e observaria mais este atleta que, para mim, tem grande potencial, como falou na sua despedida, o Cuca, né, pessoal? Bom, este é o meu time para entrar em campo, porém eu não sei o que Marcelo Fernandes vai trazer para esta equipe, né, pessoal? Eu só espero que o Santos possa estar fazendo um bom jogo, um jogo que, em questão de pontuação, não vale muita coisa, porque o Santos já está classificado para pré-libertadores, né, pessoal? Bom, já falamos aí da escalação, agora nós vamos falar deste jogador aqui de 15 anos, Matheus Lima. Um fenômeno aí, os torcedores estão observando, pediram para que eu fizesse um react, né? Vamos lá, vamos fazer este react aí. Matheus Lima, né, vou colocar aqui a apresentação, vou tirar a foto aqui dele e já vou colocar aqui a apresentação para vocês, né? O nome é Matheus Lima de Almeida, né, foi nascido em 3 de janeiro de 2006, ou seja, né, em 3 de janeiro ele completou 15 anos, pessoal, né? 15 anos. O Ângelo Gabriel também queimou etapas e subiu para o profissional muito novo, pessoal. Chegou com 14 anos ao sub-15, né, foi um prodígio, já foi para o sub-17, marcou 4 gols, foi para o sub-20, queimou etapas, jogou, se eu não me engano, 2 ou 3 jogos pelo sub-20 e já subiu direto para o profissional. Então, dois jogadores aí excepcionais, tanto o Matheus Lima como o Ângelo Gabriel. As pessoas falam que o Matheus Lima, agora em 2021, já pode integrar a equipe profissional, tá bom, pessoal? Vamos observar, mas eu peço que vocês tenham cautela, né, eu quero trazer um exemplo para vocês. Se vocês observarem os vídeos do Lucas Lourenço, o Lucas Lourenço jogava muita bola também, pessoal, e quando chegou no profissional, caiu muito de produção. Então, temos que ter muito cuidado para que isso também não aconteça com o Matheus Lima. A evolução é gradativa, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, altura 1,46, por ser muito novo, né, 40 quilos, não sei quando foi lançado este vídeo aqui, né, foi em 23 de janeiro de 2018. Ou seja, né, pessoal, já está indo aí para 3 anos este vídeo, então, de lá para cá, o jogador já deve ter encorpado aí um pouco mais. Então, vamos para o React, vamos ver aqui a forma que joga, né, as qualidades do Matheus Lima, tá bom? Vamos lá. Se inscreve aí no canal do cara que fez o vídeo, tá bom, pessoal? Play Marketing, se inscreve lá no canal dele. Dribla bem, muito bem, por sinal. Passa bem a bola, tem visão de jogo, ó. Ó, infiltra bem nos espaços, afunila bem, busca o contato. Batedor de pênalti. Muito bem batido, bem no canto, pessoal, ó, o replay aí, ó. Bem no canto, ó, sem chances para o goleiro aí, ó. Matheus Lima, cara, a semelhança com o Messi não é só investir a 10, não, pessoal, vocês vão ver, ó. Ó. Muito inteligente, pessoal. Passa muito bem a bola. Olha que virada de bola, pessoal. Ó. Vamos ver, pessoal, vamos assistir aí. Deixa o like aí, pessoal, muito importante para o andamento e desenvolvimento do canal. Batedor de falta. Estamos precisando, hein. Há muito tempo não temos aí um batedor de falta. Espero que ele venha agregar muito se ele subir para o profissional. Ele era muito novo, galera, nesta época aí. Acredito que deveria ter aí uns 10 anos, por aí, 11 anos, né. Hoje ele já está com 15 anos, né. Já pegou um pouco mais de corpo, né. Ó, chuta de fora da área. Estamos precisando de um chutador. Não temos hoje no nosso elenco. Né. Batedor de falta, pessoal. Esquerda, hein. Esquerda. As semelhanças com o Messi não param por aí, não, ó. Dizem que já tem clubes da Europa aí que estão de olho, né. Deve aumentar a multa. Nossa. Devem aumentar a multa aí do Mateuzinho, né. Ao que parece, é um jogador muito diferenciado, pessoal. Tem outros jogadores na base, né, que tem... Olha, pessoal. Olha para isso, ó. Meu Deus. Olha o tamanho da trepeça. Ah, moleque. Olha para isso, cara. Deixou dois marcadores para trás. Olha. Eu vou parar o vídeo e vou comentar. Tá bom, pessoal? Vamos ver só esse lance aí em câmera lenta, ó. Olha para isso. Dois. Fez que foi e não foi. Muito bom jogador. Cara, eu não sei se ele joga mais como... Ele joga mais como um meia, cara. Ele é mais um meia. Ele é mais aquele cara que serve. É um Felipe Coutinho, digamos assim. Ele dribla muito bem, pessoal. Ele tem muita inteligência, ó. Passadas curtas. Passadas curtas. Bom, vou parar o vídeo por aqui. Tá bom, pessoal? Vou parar o vídeo por aqui e voltar aqui para o React com vocês. Cara, o que eu posso falar do Matheusinho para vocês? Diferenciado. Não é qualquer jogador que conduz a bola da forma que ele conduz. E... Me arrisco, pessoal. Me arrisco. Parece que ele é um pouco mais... Mais dinâmico até que o Rodrigo, hein? Vamos aguardar, pessoal. Vamos aguardar. Bom jogador. É do Santos. Bebeu da água do Santos. E está aí mostrando o seu trabalho na base. E daqui a pouco vai estar integrando aí a equipe profissional. Só peço para vocês, torcedores, né? Pessoal da mídia, que tem um pouco de cautela, né? Porque... Para não estragar aí o moleque, né, pessoal? Com certeza vai estar trazendo bons frutos ao torcedor Santista, ao Santos. Eu acho que deveria aumentar aí a multa recisória, uma vez que os clubes europeus já estão de olho, né? No moleque. Não sei como funciona a multa recisória, né? Para... Não pode ter um contrato, parece, né, pessoal? Só depois dos 16 anos. Então, tem que assinar um contrato e aumentar aí a sua multa recisória. Se não, já assinou. Acho que já assinou um contrato, né? Contrato válido apenas por dois anos, se eu não me engano. Contrato de cinco anos é só após... Contrato profissional, né? Após 16 anos, né, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do React. Deixem nos comentários aí o que vocês acham... Deixa eu fechar aqui. O que vocês acham deste excelente jogador, Matheus Lema. Um forte abraço, fica com Deus e até a noite. À noite nós voltaremos aí às 20 horas com uma live para falar de Santos vs Bahia. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.